Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje a gente vai aprender como configurar mais uma ferramenta do sistema Windows e a ferramenta que a gente vai estar configurando hoje é o antivírus. O antivírus é a ferramenta que nos protege contra ataque por vírus e é muito simples configurar o antivírus. Basta vir aqui no menu iniciar que fica na barra de tarefas no rodapé da área de trabalho e posicionar o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar que é essa bandeirinha e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente já encontra aqui as configurações. Basta agora dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e a gente vai estar abrindo as configurações. Abertas as configurações a gente vem no tópico atualização e segurança e aqui que a gente vai encontrar a ferramenta que a gente procura, que é o nosso antivírus. Perfeito? Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela a gente já encontra aqui o nosso antivírus, que é o Windows Defender. Para quem tem as versões do Windows 8 e as versões do Windows 10, esse é o antivírus original. Perfeito? Para abrir, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, nessa nova versão do Windows 10 para criadores, veio com uma novidade muito interessante. Eles conseguiram reunir várias ferramentas de segurança do sistema Windows em um único local, chamado de Central de Segurança. Para abrir é muito simples, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Vamos lá? Na aberta Central de Segurança, a gente consegue visualizar as várias ferramentas de segurança do sistema, como por exemplo, o antivírus, a integridade do sistema, se houver algum problema, alguma má configuração, ele avisa, né? É o firewall do Windows, que nos protege contra ataques por hackers, o Smart Screen, que nos protege quando a gente está navegando na internet, e a opção de família, que protege quando a gente tem filho, alguma criança, né? E a gente pode fazer a configuração e deixar a criança navegar segura, estará protegida. Perfeito? Eu vou estar fazendo um vídeo a respeito de várias dessas ferramentas aí, e hoje nós vamos falar sobre o nosso antivírus. Para abri-lo, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui o nosso antivírus, vamos ler um pouquinho aqui. Veja o histórico de ameaças, verifique se há vírus e outras ameaças, especifique as configurações de proteção e obtenha atualizações de proteção. Pessoal, são várias coisas aqui, mas primeiramente a gente vai aprender como configurar, né? As configurações certas do nosso antivírus. Configurações de proteção contra vírus e ameaça. Basta dar apenas um clique nesta opção. Aberta aqui a opção, vamos ler aqui. Configurações de proteção contra vírus e ameaça. Proteção em tempo real, né? Você tem que marcar. Se ela estiver azulzinha assim é porque está marcada corretamente. Se estiver apagada, então você se marca para ficar azulzinha assim com essa bolinha branca. Perfeito? Vamos descer aqui para baixo. É proteção baseada em nuvem. Essa opção também tem que marcar, ativado, né? Se estiver desativado, você ativa. Vamos descer um pouquinho aqui na barra. Vamos descer um pouquinho aqui na barra. E envio automático de amostra para a Microsoft. Muito importante também. Tem que marcar esta opção. Perfeito, pessoal? Feito isso, a gente vai estar com as nossas configurações feitas para atualizar o nosso antivírus. E consequentemente a gente vai estar protegido contra ataque por vírus. Bem, pessoal, vamos voltar aqui. Basta vir aqui na setinha e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, aqui também existe algumas verificações rápidas. Vamos supor que você não tinha o seu antivírus. E talvez o seu computador está cheio de vírus e você não sabe. Então, você instalou o seu antivírus, executou ele. Basta você fazer uma verificação rápida. Lembrando que ele já está configurado para fazer as vistorias automaticamente, como a gente acabou de configurar. Mas se você quiser estar fazendo uma vistoria manual, basta você fazer aqui. Você tem várias opções. Tem a vistoria rápida e também tem várias vistorias, como as vistorias avançadas. Basta você clicar aqui, vamos clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Então, tem vistoria completa, que verifica todos os arquivos em execução no disco rígido. Também tem verificação personalizada. Quando você clica aqui, você escolhe um tipo de arquivo. Qualquer arquivo do seu computador que você tenha alguma dúvida, algum programa e tal. Você vai fazer a vistoria só daquele, a personalizada. E tem a vistoria offline, que você faz e o seu computador fica offline. Lembrando que essas outras vistorias para cima, você pode fazê-las e continuar trabalhando no seu computador. Exceto essa offline, que quando você fizer essa aí, não tem jeito de você trabalhar no seu computador. Eu recomendo que você faça qualquer uma dessas vistorias se você tiver alguma dúvida. Caso contrário, pode ficar tranquilo, porque o seu antivírus já está configurado para fazer a vistoria automaticamente e se atualizar automaticamente. Pessoal, é isso. Hoje aprendemos como configurar o nosso antivírus e nos próximos vídeos vamos falar de mais alguma outra ferramenta. Perfeito, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí para nós, comentem nossos vídeos, se inscrevam no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.